Olá, seja bem-vindo a mais um dia do nosso Guia de Estudo Prático da Palavra de Deus, a lição da Escola Sabatina. De novo, hoje eu quero lembrar você que nós estamos no meio do Projeto Baná e se você não fez ainda a sua assinatura da lição da Escola Sabatina, corre e faz a tua assinatura. Hoje é o dia de terça-feira e nós vamos falar sobre sou manso e humilde de coração. Nós ainda estamos continuando essa jornada em Mateus capítulo 11, versículo 28 em diante, né? E o versículo 29 fala, tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim, que nós aprendemos ontem, porque sou manso e humilde de coração. Agora vê só uma coisa, hoje praticamente as pessoas não entendem o que é ser manso e humilde conforme o que a Bíblia fala. Na verdade, ser manso hoje, lá no Ceará a gente fala assim, essa é besta. Ser humilde são pessoas que não têm condições financeiras, mas a Bíblia não fala nada disso sobre mansidão e humildade. Na verdade, o nosso exemplo maior de mansidão e humildade é Jesus. E vamos analisar aqui comigo alguns momentos do nosso Deus criador, salvador, manso e humilde. Quando ele foi no templo e com chicote expulsou as pessoas dali, Jesus estava sendo manso e humilde? Sim, Jesus continuava sendo manso e humilde. E o que é então mansidão? E o que é então humildade? O que é que você pensasse um pouquinho aí? O que significa ser manso e humilde conforme a palavra de Deus? Antes, enquanto você pensa, eu queria ler um texto aqui da lição de hoje de Ellen White, uma escritora da nossa igreja, do livro Parábola de Jesus, página 59, que está no nosso guia de estudo, que você tem que estar com o seu guia de estudo aí, tá bom? Mas acompanhe comigo aí. O conhecimento da verdade não depende tanto da capacidade intelectual como da pureza de propósito, da simplicidade, da fé sincera e confiante. Os anjos de Deus se aproximam dos que, com humildade de coração, buscam a direção divina. Agora, olha aqui, ó. O Espírito Santo é doado para lhes abrir os ricos tesouros da verdade. E agora eu vou responder a pergunta que eu fiz agora há pouco. Como é que isso quer ser manso e humilde conforme a palavra de Deus? É ser controlado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo vai guiar as nossas ações, o Espírito Santo vai guiar as nossas atitudes. É assim. O Espírito Santo vai guiar as nossas palavras. E Jesus nos deu o exemplo perfeito em momentos em que ele agiu de acordo com a ocasião para mostrar que ele era manso e que ele era humilde, porque tinha a presença do Espírito Santo de Deus e vivia na presença do Pai Celestial. Assim, Deus quer nos ensinar totalmente diferente do que o mundo ensina. Eu gostei do que a lição apresenta aqui, que as mídias sociais nos ensinam a prestar atenção no que é espalhafatoso, barulhento, esquisito, extravagante. Quando olhamos vídeos que são colocados nas redes sociais, geralmente são esses vídeos que chamam mais atenção. Mas a palavra de Deus é diferente. Ela nos chama a sermos controlados por Deus, pela presença de Deus. E assim, vamos aprender dele sobre humildade e mansidão nas ocasiões corretas para sermos representantes do Reino Celeste. Nessa manhã, eu queria que você suplicasse ao Senhor que ele te ensine a ser manso e humilde de coração. Não sou eu ou nenhum pastor que vai ensinar você a fazer isso. Não, de maneira alguma. É só o Espírito Santo de Deus que vai dar a ocasião certa para nós aprendermos a nos defender, para aprendermos a colocar o nosso ponto de vista, mas sempre sermos amorosos e dedicados para a salvação das pessoas. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Paizinho querido, Deus te amou. É difícil, né? No contexto social em que nós vivemos, é de brigar, de falar alto, de reclamar. Mas nós queremos aprender de ti. A falar da maneira correta, a nos posicionar de maneira adequada, sempre sendo guiados pela tua presença e pelo teu Santo Espírito. Vem permanecer conosco nesse dia e que possamos, sim, ser mansos e humildes, porque aprendemos com o teu Filho e é em nome dele que pedimos. Amém. Tenha um bom dia e que Deus te abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.